Eu não quero me entregar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. Eu preciso proteger meu coração, eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois não arrebentar de novo na solidão, tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço, antes que me enlouqueça e caia nos teus braços. Não me tente desse jeito, para com esse jogo, senão vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e doce é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração, já sofri, já chorei, disse ilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Se não for por amor, eu vou te amar. Eu não quero me entregar meu corpo, pra depois não arrebentar de novo na solidão, tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço, antes que me enlouqueça e caia nos teus braços. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e doce é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração, já sofri, já chorei, disse ilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que é por amor, eu vou te amar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar.